E começou neste domingo no Egito a COP27, a conferência das partes das Nações Unidas sobre mudanças do clima. O Brasil quer mostrar que é o país das energias verdes para atrair investimentos. A COP27 vai ter interação com participantes e autoridades aqui em Brasília. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo para a gente as informações. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou em frente à Confederação Nacional da Indústria, que enviou representantes da indústria brasileira para participar da COP27, a conferência do clima no Egito. Esse evento reúne mais de 190 países e segue até o dia 18 de novembro. Aqui na CNI, em Brasília, as autoridades vão poder interagir daqui com os representantes que estão lá no Egito participando dessa conferência. Além dos representantes da indústria, também foram enviados representantes do governo brasileiro que vão participar da cúpula. A expectativa é que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também participe da COP27 a partir do dia 14 de novembro. Entre os debates estão segurança alimentar e hídrica, mudanças climáticas e também o futuro da energia. E é sobre a energia que o governo brasileiro quer falar, mas com mais destaque na COP27. O Brasil vai apresentar um trabalho sobre energia renovável. 84% da energia do país é de fonte renovável, seja pelas hidrelétricas, energia eólica ou energia solar. Já no mundo, apenas 27% da energia utilizada é energia de fonte renovável. Então o Brasil vai mostrar esse trabalho desenvolvido aqui para todo mundo. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Obrigada, Márcia. Márcia.